inteiro. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senador Welton Dias, quero primeiro registrar uma breve opinião sobre este episódio que busca envolver o ministro da Casa Civil, Antônio Palos. Demonstra, eu tenho a impressão, a dificuldade de setores da oposição no plano parlamentar e que se serve, portanto, da mídia nacional ou da grande mídia brasileira para levantar suspeição sobre os agentes públicos, especialmente aqueles que estão na posição de comando no nosso país. Então, o nosso partido, o PCdoB, trata essas questões com muito zelo, com muito cuidado sempre. E nós temos hipotecado, portanto, o nosso apoio ao ministro Palocci. E temos sentido, de forma presente, esse tipo de insinuação feita em relação ao ministro Orlando Silva e até agora mesmo em relação ao Código Florestal. Quando a grande mídia, que sempre defendeu fortemente o latifúndio brasileiro, de repente se volta contra, especialmente, o relatório do deputado Aldo Rebelo, pela sua, não pelas suas dificuldades, pelos seus problemas, mas pela sua justeza, pelo aspecto positivo do projeto que Aldo apresentou à Câmara Federal, por defender uma agricultura sustentável e competitiva com as chamadas nações mais desenvolvidas, especialmente o Bloco Europeu e os Estados Unidos da América, que é a quem mais interessa criar dificuldades e embaraços para a agricultura brasileira. Portanto, eu quero também prestar o meu apoio ao deputado Aldo Rebelo, pela sua capacidade de unir todos os setores da produção agropecuária brasileira em defesa de um projeto que se parece mais com o Brasil, se parece mais com um projeto nacional, que ao mesmo tempo defende o meio ambiente e, ao mesmo tempo, defende a agricultura brasileira. Mas registro...